Vocês têm a palavra. Muito obrigada. Uma saudação a todos, especialmente aos amigos da América Latina. Saudações aqui de Buenos Aires, de Sebastião Cabelo, aqui de uma consultora jovem que está trabalhando em várias questões digitais, a Digital Public Affairs, CSM. Quero agradecer ao LACNIC porque confiou em nós para fazer esse trabalho que vamos aqui apresentar. Meu colega e eu, e vou pedir a ele que também cumprimente e diga quem é. Boa tarde a todos e muito obrigada também por me permitir participar. Eu sou o Diego, sou gerente da SMC Plus. E ao agradecimento do Sebastião, também quero estender os meus agradecimentos a todos os operadores com quem vamos compartilhar os estudos que fizemos. Entrevistamos 25 operadores que gentilmente participaram dessas entrevistas e nos forneceram informações que vamos apresentar aqui. Aqueles que estão presentes no webinar, agradecemos a cooperação e a paciência que tiveram conosco ao longo do estudo. Muito bem, vamos passar então ao próximo slide. Aqui, como eu dizia, a SMC Plus Consulting é uma consultora jovem focada em ter novas narrativas visuais sobre o que está acontecendo no sistema digital. Próximo. O que vamos contar hoje é uma história muito curta. Como nós estamos vendo o IPv6 no final de 2020, que foi quando nós terminamos este estudo, Carlos Martínez e Oscar Robles falaram com vocês, contaram a vocês sobre as tendências e as estatísticas. Mas nós queremos juntar isso ao estudo que nós fizemos, uma parte do estudo que fizemos, que é a parte do comportamento de operadores, como está sendo feita essa implementação. E fizemos uma análise para classificar quais são esses atores e também preparamos um modelo econômico para tentar determinar os incentivos que poderiam haver para o IPv6, que poderiam ser os motores ou impulsionadores de uma maior atualização, uma maior implementação na região. E, finalmente, as conclusões que também tiramos de forma comparada com o estudo do LACNIC de 2016. O estudo tinha quatro objetivos. Primeiro, determinar quais são as tendências atuais da implementação. Segundo, o objetivo era entender o comportamento dos operadores em torno da implementação do IPv6, os motivos, as barreiras para essa implementação, os incentivos e benefícios também, de implementar e, logo, a segmentação que também falamos. O terceiro objetivo era a análise econômica da implementação ou não implementação, ou seja, por falta de incentivos, às vezes, para implementar e tentamos colocar alguns valores a isso. Também trabalhamos com economistas para saber qual é o fluxo dos benefícios adquiridos ou desperdiçados com a implementação ou a não implementação do IPv6 e, finalmente, conclusões e lições aprendidas. Agora passamos à próxima parte da análise dessas tendências. E o que vemos é que, já no ano passado, logo do início da pandemia, essas alocações de IPv6 foram muito, tiveram uma grande aceleração mês a mês. O impacto da COVID foi um fator de aceleração em tudo o que tem a ver com o teletrabalho, home office, educação, telemedicina, inclusive as políticas do governo para promover esse acesso, também foi tudo muito acelerado. E também isso fez com que se esgotassem os endereços de IPv4. Já restavam muito poucos disponíveis. Já em 19 de agosto, a reserva do último bloco já estava esgotada. Então, agora nós entramos num panorama crítico. Aqueles que ainda tenham endereços disponíveis podem especular com esses endereços e a especulação pode chegar a ter um custo. Próximo. O que vemos aqui de forma resumida, apesar de que vocês já viram isso de outros lugares, isso aqui é um resumo de toda a América Latina e do Caribe, que mostra a adoção em torno de 21%, ou seja, 8% abaixo do nível mundial. Aqui temos a média da América do Norte, 49%, o União Europeia, 44%. O que vocês podem ver aí são alguns casos chamativos, como o caso do México, do Brasil, Uruguai, de altíssima adoção. Acima da média da região, a América do Sul tem uma média de cerca de... um pouco mais do que a média da região, 24%. Depois, a América Central, já com uma média bastante mais baixa, apesar de que alguns países como Guatemala, ou, bom, México, se for considerado essa região, fazem com que a média suba. E, finalmente, o Caribe, com uma adoção de 6%. Um pequeno esclarecimento neste ponto. Aqueles que quiserem comparar esses números com os números que o Carlos apresentou, como o Sebastião dizia, esse relatório terminou no primeiro trimestre desse ano, portanto, já não são os números que o Carlos apresentou. Então, talvez vocês vejam uma diferença aí entre eles. No segundo capítulo do estudo, fizemos um levantamento para entender qual é o comportamento dos operadores sobre a implementação de IPv6, em relação à implementação. alguns vão lembrar que, em 2016, o Lignic fez um estudo parecido para ver, naquela época, qual era a situação da implementação de IPv6. Esse estudo procurou atualizar a situação daquele estudo. A forma principal de levantamento foi o levantamento primário através de entrevistas. Foram organizadas mais de 25 entrevistas, como o Sebastião disse, entrevistas aos maiores operadores da região, de acordo com a classificação feita pelo LACNIC. Foram segmentados em três principais setores, informações comerciais, técnicas e econômicas, que serviram para o nosso estudo e para a análise econômica dos nossos, do que o Sebastião mencionou. A primeira coisa que nós encontramos foi que a atualização, descobrimos, foi que a atualização tecnológica orgânica realizada pelos operadores não gera custos incrementais significativos para a implementação de IPv6. Isso pode diferir muito do estudo anterior, das conclusões do estudo de cinco anos atrás, quando um dos receios sobre o IPv6 era justamente essa parte dos custos. Que custos teria que implementar essa versão dos custos? Hoje, se vê que não são assim, os operadores vão fazendo renovações, atualizações orgânicas. Nessas atualizações, o IPv6 é incorporado como tecnologia de base. Na rede interna, já é uma questão de cada operador, alguns apoiam o IPv6, outros ainda não têm isso como prioridade. E o importante são os dispositivos finais, também falaremos sobre isso. Hoje o Carlos mencionava a disponibilidade de conteúdo para os operadores. Os dispositivos finais seriam o terceiro pé para completar, digamos, a infraestrutura. Quanto ao suporte, os provedores não forneciam suporte, ainda não estava muito lubrificado, isso era uma dificuldade. Então, faltava o conhecimento, o know-how, para poder fazer a implementação do IPv6. Isso chamava atenção e também havia muitas dúvidas em relação ao atendimento ao cliente. Ou seja, a implementação do IPv6 iria gerar, por exemplo, picos de atendimento ao cliente. Nós vimos que isso não aconteceu, não foi gerado esse aumento previsto. Um ponto importante são os dispositivos, porque por mais que o conteúdo venha em IPv6 e que o operador já tenha feito toda a implementação de IPv6, se o usuário final não tem um dispositivo compatível com essa versão, o tráfego vai ser feito em, vai passar para os operadores em IPv4 através de Dualstack. Então, o primeiro ponto aqui, meu ponto de entrada, que é o CPE. Se o CPE ou o modem não for compatível com o IPv6, já acabou toda aquela cadeia, aquele tráfego termina para o IPv6, termina aí e vai acontecer por IPv4. A mesma coisa acontece se houver uma extensão de sinal. E muitos operadores já vêm renovando os parques de CPEs, trocando as redes de cobre por fibra ótica, e esse seria o ponto de partida. Também temos outra gama de dispositivos que podem ser usados, por exemplo, Smart TVs, há dois ou três anos, começam a ser compatíveis, algumas televisões ainda precisam de certa configuração. Então, os telefones celulares de última geração já são compatíveis com o IPv6, nós vimos isso nas entrevistas, mas dispositivos móveis mais antigos, não. Então, temos também aí uma diferença entre os níveis socioeconômicos e de alcance. Por exemplo, o tipo de usuário que mais identifica esse problema e mais valoriza o IPv6, também foi examinado. Esse seria um ponto importante. Depois, o que um dos drivers, ou motores, impulsionadores, que vão levar uma implementação maior de IPv6, tem a ver com o IoT, Internet das Coisas. Aqui temos dispositivos que já foram desenhados, projetados para IPv6 e vão funcionar muito melhor com esta versão e vão permitir desenvolvimentos mais específicos, por exemplo, para diferentes setores, como agropecuário, petrolífero, mineração e também a robótica e os lares. Os analistas estimam que o crescimento da IoT vai ser de 12% ao ano na América Latina. América Latina e Caribe e vão ter 1 bilhão e 200 milhões de dispositivos conectados em 2025. O que é incipiente na região ainda também é a implementação de 5G. Vamos também ter uma quantidade de dispositivos. Lembre que o 5G é como um triângulo, ou seja, temos os serviços de emissão crítica que são de baixa latência, precisamos da banda larga massiva, mas com o 5G, a adoção, houve agora há pouco um edital no Chile, países que têm isso na sua agenda. O Brasil, por exemplo, é um caso. Mas ainda vamos ver uma implementação mais massiva a partir do ano que vem. O que se estima são de 62 milhões de conexões em termos de adoção em 2025. E também queremos assinalar o gaming, ou jogos online, que é um dos motores que exigem novos serviços e um uso excessivo de Wi-Fi e serviços móveis licenciados. E temos apps que não funcionam, por exemplo, trocando em sessões breves e switches e clientes empresariais com desenvolvimentos próprios. Isso vai gerar uma adoção maior. Depois do levantamento que fizemos, o que nós procuramos foi tentar entender o comportamento do consumidor. Ou seja, procurando diferenças em nível regional. A primeira premissa foi trabalhar com a distribuição regional, ver como funcionava, como se comportava em cada país e em cada região. Então, por exemplo, os operadores tinham comportamento dependente de uma situação de negócios do operador, mais do que da região onde eles estavam localizados. Então, desenvolvemos esta matriz onde a situação de cada operador em relação à implementação de IPv6 dependa das suas expectativas de crescimento do negócio e da sua disponibilidade de endereços de IPv4. Isso é tudo muito intuitivo. Vocês devem ver que aqueles que ainda têm de sobra endereços de IPv4 terão menos incentivos para implementá-los, a menos que o crescimento do negócio seja muito importante. Se o negócio não cresce tão rápido, não pensam em... Não estão pensando. Sua preocupação não é implementar a IPv6. Bom, então temos quatro quadrantes. Esses que não têm a disponibilidade de IPv4, que não têm um crescimento muito agressivo, outros que não esperam... Temos uma implementação agressiva, outros que têm uma implementação otimizada. Os que, bom, têm o IPv4 e não esperam um crescimento muito grande do seu negócio e aqueles que têm IPv4 e continuam esperando um alto crescimento. O primeiro quadrante, que seria esse da esquerda, de alto crescimento e endereços de IPv4, esperamos um... Uma implementação mais agressiva. São operadores que não têm disponibilidade de IPv4, mas preveem uma alta demanda pelo crescimento do seu negócio. Então, poder aumentar a sua capacidade, seja é NAT, mas, logicamente, temos limitações técnicas, isso gera uma queda no desempenho e também temos um custo incremental. Então, isso vai impor limites. Portanto, aqui, a adoção de IPv6 seria realmente necessária. Fatores e aceleradores, desaceleradores. O principal seria que hoje não há uma demanda de IPv6, o usuário ainda desconhece bastante essa versão, o usuário comum. Então, não existe essa demanda. Essa demanda não vem do mercado, mas mesmo que existisse e o mercado sendo uma caixa preta, esse tipo de operador vai tentar implementá-lo porque vai ficar sem endereço de IPv4. Depois passamos ao quadrante de baixo à esquerda, aquele que não espera um crescimento muito agressivo do seu negócio, mas que não tem endereço de IPv4. Esse tipo de operador é aquele que vai procurar otimizar os seus endereços, endereço de IPv4. vai varrer a rede para ver quais são aqueles endereços que não estão sendo utilizados, vai tentar melhorar o desempenho da internet, das suas redes. E o terceiro vai implementando de uma forma mais orgânica, mais lenta, fazendo atualizações tecnológicas. Fatores desaceleradores. Bom, seria, por um lado, o que nós falamos, os equipamentos do usuário final que não são compatíveis com a versão 6, quando não existe a expectativa de um crescimento comercial, que então limita também para a implementação de esse tipo de iniciativa. Esse é o terceiro quadrante, que inclui os operadores que têm disponibilidade de endereço de IPv4, mas não esperam um crescimento em massa. Esses são os operadores maiores, têm ainda muitos endereços de IPv4, o seu crescimento já foi muito orgânico, acompanhando o crescimento do país. Esses operadores, a quantidade de endereço de IPv4 que eles têm, já alcança, já são suficientes para satisfazer as necessidades do cliente, preferem não entrar em questões complexas, como o fato de adotar dois protocolos, lidar com os dois, versão 4 e versão 6, ao mesmo tempo. Então, vemos que a implementação é dos dois anteriores. E, finalmente, o quadrante de cima, onde o crescimento será com o maior crescimento, será como nós vimos aqui, em menos casos, com as entrevistas que nós realizamos. Nossa premissa inicial de adoção de IPv6, mais a porcentagem de adoção, não corresponde tanto aos níveis ou pontos de cada país, mas responde mais a questões próprias e estratégicas do negócio de cada um dos operadores. Como assinalava a Sebastião, fizemos uma análise econômica com a qual procuramos valorizar a implementação de IPv6, avaliar a implementação de IPv6. Então, em oposição ao modelo de 2016, onde o foco da análise estava colocando nos custos, os custos de implementar IPv6, comparando com os Arunate, ou o custo crescente de endereços IPv4. Agora, o foco está mais colocado nas receitas. A gente leva em conta os custos, mas o foco está mais nas receitas e comparação dos casos. Então, aquele operador que vai implementar IPv6 da linha de cima, em comparação com a linha de baixo, que são os que não fazem a implementação. Esses são dois minutos. A gente fez uma simulação e a gente procurou comparar os fluxos de fundos descontados desses operadores e chegamos a uma foto como esta, onde, para cada operador, eles vão ter que colocar seus valores, os valores de seus negócios, de seu negócio, capacidade de NAT, quantidade de endereços. Mas o que visualizamos é que aqueles operadores com disponibilidade de endereços IPv4, eles vão precisar fazer uma implementação na medida em que eles esperem de um crescimento da demanda maior. Quem não tiver endereços IPv4, mas para crescimentos moderados da demanda, vão precisar de implementação de IPv6. Desculpe, a cor verde escura são os que primeiro vão ter que fazer a implementação de IPv6. essa análise é refletida na matriz que a gente viu antes. Quanto às conclusões, o que vocês podem visualizar são algumas das diferenças do que tínhamos em 2016 e 2020. Então, é menos complexa a transição para IPv6, tem muito mais disponibilidade de equipamentos de rede, tem maior conhecimento, maiores conhecimentos também os desenvolvimentos, os conhecimentos, tem provedores qualificados para dar suporte e tem mais de 32 usuários por endereço de IPv4. Então, mudou a situação. Quanto aos aspectos do negócio, temos preços mais altos para endereços de IPv4. O aumento dos clientes devido à pandemia também foi um motor para o IPv6 e também tem maior know-how, mais conhecimento sobre como explorar o negócio para fazer essa atualização. Quanto às tecnologias, as tecnologias emergentes são catalisadoras e esses aspectos externos antes não eram tão importantes e com todas as políticas do LACNIC atualizadas e também os avisos quanto ao escondimento de IPv4, assim como o pool de endereços de IPv4 esgotados em agosto de 2020, tudo isso são questões que impulsionam o desenvolvimento de IPv6. Então, quanto às lições aprendidas, o caso de negócios depende muito de cada situação de cada operador, mas a possibilidade de capturar demanda adicional e aumento de receitas deveria ser uma questão que possa aumentar o negócio nas áreas de rede, nas áreas financeiras, naqueles que fazem a tomada de decisões de negócios. Atualmente não chegamos ainda nessa situação, mas acreditamos que isso vai acontecer e vai ser preciso procurar fundos adicionais para fazer as implementações. O momento na demanda está, a gente vê isso para frente, impulsionado também pela pandemia e pelos outros elementos que já referimos e a implementação é cada vez menos complexa, a otimização do uso dos endereços de IPv4 talvez é cada vez mais limitada e tudo está, os geradores de conteúdos estão levando para IPv6. Os custos também são uma questão chave para pensar em dar esse pulo tecnológico, os custos para IPv6 são cada vez menores e também eles são equilibrados com o potencial de receitas que eles podem ter. E para encerrar, quanto a custos na implementação de IPv6, temos também a renovação tecnológica, então os custos não são apenas limitados à implementação de IPv6. Para encerrar, temos as barreiras que estão ligadas principalmente com a falta de conhecimento pelos usuários que os dispositivos do lado do cliente final obrigam para o uso do Allstack que os clientes ainda não conhecem a questão do tráfego com exceção de alguns clientes que são mais informados e a falta de incentivos por falta de visão de alguns atores dos operadores que tem uma falta de percepção do potencial de receita e os governos que não percebem as limitações que podem gerar para o desenvolvimento da internet das coisas e seu impacto na economia e tem alguns governos que já desenvolvem para isso. Ficamos à sua disposição e muito obrigada a todos e aqui vocês têm nossos dados de contato. Muito obrigada, Sebastião, muito obrigada, Diego. Agora vamos responder muito rapidamente algumas perguntas, mas queremos lembrar aos participantes que poderão acessar as apresentações de todos os participantes do painel na internet e aquelas que não estejam ainda disponíveis serão publicadas em breve. Então, temos algumas perguntas para eles. Temos uma pergunta de César Rosig Germo. Que ferramenta posso usar para alocar pools de IPv6 a meus clientes? Qual seria o período de tempo aproximado no qual vai ser implementada a convivência de IPv4 e IPv6 e se poderiam como referir a quantidade de usuários que têm em média as empresas entrevistadas? No que diz respeito à convivência de IPv4 e IPv6, é uma pergunta semelhante à que Carlos respondeu antes e achamos que não tem um tempo. Acho que IPv4 vai continuar por muito tempo, não temos uma data em que vai deixar de existir, portanto, acreditamos que a convivência vai ser de muitos anos, possivelmente décadas, vai ser uma convivência bastante longa, eu não arriscaria falar uma data. Quanto à pergunta do Guilherme Pagliaro, quanto à quantidade de usuários, a gente tomou uma amostra representativa dos países da região e de cada país pegamos os maiores operadores, portanto, isso depende de cada um dos países. Então, tem países como a Colômbia, Argentina, o Brasil ou o México com maior quantidade de habitantes, tem operadores com muito mais clientes por operadores, enquanto nos países da América Central, por exemplo, são operadores com um número bem menor de clientes dependendo do país.